Felicidade É por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora Lá onde eu moro tem muita mulher bonita É que o avistido tem sim que tem na boca um coração Cá na cidade se vê tanta falsidade Que a mulher faz tatuagem e eu tenho mesmo na feição Felicidade Foge embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora